Olá gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galerinha. Rap do Broly, Super Sayajin Berserk, DBS, Flash Beats, Produção MK. E o segundo... Ah, eu falei que era 2 e 1? Acho que não, né? Hoje a gente vai estar reagindo 2 e 1. O segundo vai ser Rap do Broly, Dragon Ball, o Sayajin mais forte, tá bom? Produção Hollywood Land do canal Yundax, fechou? Eles lançaram aí no mesmo dia, tá? Com questões de horas de diferença, tá? Então eu vou começar primeiro reagindo do Flash, que foi há 5 horas atrás, que ele lançou, e do Yundax foi há 2 horas atrás. Então se inscreve, tamo junto. Lembrando que o vídeo original vai estar aqui na descrição, os vídeos, né? E é isso, sem mais enrola, vamos pro vídeo. Ah, lembrando, já reagi do Broly, dos 7 minutos, do VG Beats, do TK Raps, então do Iron Master, se eu não me engano, se eu não me engano. Então eu vou ter, procura aqui, eu vou estar deixando aqui na playlist de Dragon Ball, tudo que eu já reagi sobre Dragon Ball tá nessa playlist aqui na descrição, aí você pode achar esses outros, fechou? Então sem mais enrola, vamos pro vídeo. Putz, já amei esse fundo, ó, eu gosto. Do Eren dele ficou muito louco. O nascimento de uma lenda com grande potencial, uma fúria incontrolável, um poder substancial. O tempo passa, é escasso alimento, eu fui julgado de praga, abandonado quanto pequeno, fiz do inferno minha casa. Eles temiam meu poder, agora sem motivo. Me deixaram para morrer, pena que eu fiquei vivo. Por que você se sentou meu poder? Mas não conseguiu. Agora pagaram pelo que fizeram comigo. O meu forte se se mebar. Broly, 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 broly. Insetos desmagar. Broly, 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 broly. Eu tô fora de controle, todos o caminho irão me temer. Minha adrenalina chegando no top, no top, no top, eu faço essa terra tremer. Sinta medo, pois sou aquele que causa terror na sua raça. Isso foi escolha do rei de você. Tossinho, todos são fracos. Por que serão esmagados? É melhor que venham todos te ver. Uau! Nossa, meu Deus! Nossa, ele é um inimigo muito macho. Vem cá, esse é o canônico, né? Eu tô rindo. O que eu sou? A diferença, por tudo que o Rey Tita fez. E a existência, ele tentou apagar de uma vez. Mas uma vez que nasce forte, pra sempre tu terás forte. E esse que tentam te matar, se tornem a causa da morte. Era apenas uma criança, sentou sua vingança. A minha própria raça me tirou de casa, vazou a minha esperança. Sabiam que eu era forte, por isso eu me temia. Por ter um poder que jamais seu príncipe alcançaria. Não fossemos problemas, porque eu fiquei muito pior. Minha ira despertaria uma força muito maior. Só me ataca, me batca, pois isso só aumenta a voz. é o canônico né vai, não foi, vai olha, o Flash deu muito agressivo mano, ele é muito grande quando ele, cada vez que ele, sei lá, evolui ele fica muito, tipo, monstrão cara, amei, cara, uma palavra perfeito, a mesma vibe que veio o som do Eren, essa daqui, cara ficou perfeito, ele veio numa agressividade que eu nem esperava ali, ele vai mandando ali, o bicho crescendo, ele vai fazendo ali, que vai deixando a gente naquela ansiedade eu falei, minha, chega e faltar faltar na gente, cara, eu achei sensacional a edição ficou perfeita, meu é um personagem que eu sou muito louca, louca louca, louca, pra conhecer demais, cara eu fiquei na dúvida, é canônico ou não, mas eu lembro que, parece que o que não é canônico não lembro agora não lembro, eu sei que tem um que ele só chora, quando o Goku é pequeno ele só chora, então ele fica com raiva ele só vê o Goku chorando e fica com raiva já esse outro tem mais história, agora eu fiquei bugada, gente se ele é canônico ou não, perdão enfim, rap do Broly, tá, Dragon Ball o saiyajin mais forte, produção Hollywood lei, gente, bora agora é do Yomdax, ele tem a voz zoa, né, eu achei louca, mano vamos lá contem spoilers? acho que eu já sei, tipo ou é alguma coisa recente tipo do mangá atualmente ai ai ai, hein bora o que caralho? 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 Ele é muito forte, né? Desde o pequeno. Mano, eu fiquei impressionada com a força dele, cara. A força bruta e elevada, eu clipei com mais carinho. Não tem forma blue e nem forma red. Que se comparem no modo vestré. Eu vou deixar a ira me controlar. Não há nada que possa mudar. Mas deixa um sei com mim. Eu sou lindário Super Saiyajin. Vai tremer, mas se não poder. Vai levar todo o meu químio. Só que não adianta se me enfrentar no final se bater. Me vou deixar de ouro também, olha. Aqui, aqui. Eu posso te sentir. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. O que que é essa forma base, esse que é o lugar grande? Esse sentimento de peca não sei o que me remete. Pela morte do meu pai vou matar qualquer um que rete. Esse é o canônimo, tenho quase certeza que é. Que é pros limites da minha ira, desperta o modo Beseque. Vou deixar a ira me controlar. Ai, mano, ficou muito boa essa parte. Mas deixa eu ser igual a mim, eu sou. Lidário Super Saiyajin. Sou batimento, sou meu poder, se eu levar todo o meu kit. Com toda essa força, só que não adianta se me enfrentar no Pinócio pra 10. É minha força bruta, elevada, que eu vivi com mais carinho. Não tem forma blue e nem forma red. Que se compare ao modo Beseque. Eu vou deixar a ira me controlar. Não há nada que possa mudar. Quase! Quase! Eu sou. Brindário Super Saiyajin. Vai tremer esse meu poder. Se vai levar todo o meu kit. Não tem forma da sua força, só que não adianta se me enfrentar no Pinócio pra 10. É minha força bruta, elevada, que eu vivi com mais carinho. Não tem forma blue e nem com mais red. Que se compare ao modo Beseque. Mano, esse topinho, esse rito, eu não sei porque, parece do anime, sabe? Olha ele. Acabei de deixar rosa ali. E ele fala assim, não tem forma blue e nem forma red. E tá falando, querendo dizer, a forma do U ou do Beseque. Uma coisa assim. Cara, ficou muito bom, ó. Acabou. Ah... Olha, eu não sei qual dos dois eu escolheria. Tá? Eu quero espirrar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou espirrar. Ai, porque tá muito frio, gente. Então, eu fico assim. É... Eu vou espirrar. Não, eu não vou espirrar mais. Eu não sei qual dos dois eu escolheria, porque a do Flash é bem agressiva. Essa daqui, a voz dele já é, propriamente, já é uma voz agressiva, sabe? De se cantar. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe um estilo bem diferente. Que é o estilo que eu falei que esse toquinho, sabe? Essa, tipo, meio que dançante, lembra muito a... Como se fosse uma música do anime, sabe? Não sei se é, ou se tem algum pouquinho de referência, ou se tem alguma recordação. Mas, sei lá, pra mim, pareceu bastante. E, cara, eu simplesmente, eu amei. É um personagem que eu já falei. Como eu falei no do Flash, é um personagem que eu curto muito. É um personagem que eu acho muito bruto a monte. E uma dúvida que eu ia perguntar pra vocês sobre, realmente, mais uma vez. Esse personagem aqui, tanto a história... É a mesma história, né? Tipo, ele falou que tem content spoilers, mas é a mesma história, né? Ele é o personagem canônico, né? Esse aqui, esse Broly, é o canônico, né? Porque tem um que não é canônico. Que eu acho que o que não é canônico é o que só chora, que só sente raiva do Goku. Porque o Goku era pequenininho e só vivia chorando. Agora eu acho que... Sei lá, acho que é isso. Esse daqui já tem uma história, assim, bem mais ampla. Então, acho que esse daqui seja o canônico. E o que é essa forma base que ele citou ali? Que eu já ouvi falar em outros sons forma base. Mas eu nunca fico, tipo, como assim forma base? E é um personagem que cada, tipo... Meu, eu fico assim. Porque se ele, a cada luta, ele evolui, cara. Então, ele pode se tornar o mais forte, literalmente, de todos. Porque ele consegue adaptar o estilo de luta dele, né? Então... Mano, ele tem um QI que eleva não sei quanto de QI que ele tem. E ele... Mano, porque tem um... Não sei se ali é realmente canônico ou não. Mas acho que tem um MV que eu reagi. Que mostra o... O Vegeta com o Goku, eles fundiram. Acho que era o Godita, a fusão, não sei. Mas o Broly tava enorme. O Broly tava gigante. Então, eu fiquei assim... Caraca, mano. Será que cada vez que ele consegue se adaptar na luta, ele também fica gigante ou não? Isso ali é só, tipo... Foi uma edição ali pra deixar, demonstrar, sei lá, a força dele maior. Mas não que ele fique assim. Comenta aqui pra mim, cara. Mas o som tá perfeito. Entre os dois, eu não vou escolher. Porque eu curti muito os dois. Eu acho que os dois, assim, vai... Gostei por igual, sabe? Mas é isso. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Se vocês curtiram mais um do que o outro. Enfim. Tamo junto. Até a próxima, bebeze. Tchau. Tchau. Tchau.